Essa aqui é lançamento pras minas que são bravas Que curte a noitada, se acaba na balada Vem, vem curtir o baile bom, uma convocando a outra Que o DJ do baile vai te deixar louca Que anca garota, senta garota, rebola bem gostoso Vou te deixar louca, que anca garota Senta garota, rebola bem gostoso Vou te deixar louca Essa aqui é lançamento pras minas que são bravas Que curte a noitada, se acaba na balada Vem, vem curtir o baile bom, uma convocando a outra Que o DJ do baile vai te deixar louca Que anca garota, senta garota Senta garota, rebola bem gostoso Vou te deixar louca Que anca garota, senta garota Rebola bem gostoso Vou te deixar louca Essa aqui é lançamento pras minas que são bravas Que curte a noitada, se acaba na balada Vem, vem curtir o baile bom, uma convocando a outra Que anca garota, senta garota Que anca garota, senta garota Que anca garota, rebola bem gostoso Vou te deixar louca Que anca garota, senta garota Rebola bem gostoso Vou te deixar louca Essa aqui é lançamento pras minas que são bravas Que curte a noitada, se acaba na balada Vem, vem curtir o baile bom, uma convocando a outra Que o DJ do baile vai te deixar louca Que anca, senta Que anca garota Senta garota, rebola bem gostoso Vou te deixar louca Que anca garota Senta garota, rebola bem gostoso Vou te deixar louca DJ Cocada Boa pra 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 Obrigado.